Fica em pé não, fica ajoelhado com o bachado. Ele vai botar dois lá. Ele virou a música lá. Ele vai botar três lá. Aqui forma além... e eu vou continuar e eu vou continuar lembra que não se fala sobre mim quando eu estou ou não ou não ou não não se fala sobre mim quando eu estou ou não ou não ela diz de agora e eu Não sei se você ou não ou não não que bora não ou não nós estamos ou não ou não ou não ou não O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo?